Solta-te, liberta-te, abres asas do sonho, tens todo o futuro para saborear Solta-te, liberta-te, não há nada melhor depois de um pesadelo poder acordar Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar, toda a noite, toda a noite Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar, toda a noite, toda a noite Quando te perguntam se estás cansada, se ainda te sentes apaixonada Toda a gente sabe, é uma verdade, coração que ama não tem idade Por isso vem, sabe bem, formiguei o que a gente tem a fluir Faz sentido, o calor no corpo a subir, esta noite Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar, toda a noite, toda a noite Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar, toda a noite, toda a noite Não tenhas vergonha e sai sozinha Esta noite tu vais ser a rainha Põe um salto alto, e um sorriso, é desse teu jeito que eu preciso Por isso vem, sabe bem, formiguei o que a gente tem a fluir Faz sentido, o calor no corpo a subir, esta noite Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar, toda a noite, toda a noite Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar, toda a noite, toda a noite Mas eu não sei se, tu pões no Face, aquelas fotos que tu tiras em figuras Muito giras e partilhas, as maravilhas Porque afinal és como o eu e o limite é mesmo o céu Fazer o que? Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar, toda a noite, toda a noite Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar, toda a noite, toda a noite Vou beijar, vou dançar, toda a noite, toda a noite Oh 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL